Ae, 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 voltamos exatamente aqui, no mesmo lugar onde a gente parou, vambora Não vou poder agradecer quem tá dando like aí não, que eu tô indo direitinho, vambora Tomar no meu rabo Pariu? Esse cara atirando em mim Correu, distraçado Vou descer diretão, mano, não vou ficar perdendo meu tempo não Desce diretão, desce diretão, desce diretão, desce diretão Vai, 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 vai Pode perder o tempo aqui não, mano Mano, olha isso, o bicho se recusa a morrer, o bicho não morre Não acredito Vambora Elevador Pô, o elevador bugou O elevador bugou e o bicho me soltou Pela primeira vez Eu já tô sem, eu já tô sem cura Cara, toda cura que eu fiz no episódio passado eu perdi Vambora, mano Eu tô sem cura, mas vambora Eu nunca vi a dificuldade de um jogo escalar Olha isso, cara, com que caro de tiro Olha isso, cara, com que caro de tiro Mano, não dá Vou gastar toda a munição dentro na acertar aquele cara ali E não vou acertar Meu Deus do céu Por algum motivo O jogo resolveu não acertar o tiro Por algum motivo o jogo não resolveu acertar os tiros dos inimigos ali naquela hora Até os puzzles estão mais difíceis O jogo não consegue aumentar a dificuldade por padrão Aí ele tem que colocar dificuldade artificial na gameplay Ah, que pariu Aê Caraca Tamo num lugar tranquilo Vamos lá, vamos Tranquilo é uma ova, né Tranquilo Tranquilo assim, né Naquelas, né Vamos lá Fazer munição pra caralho aqui Pronto, vi bastante coisa aqui Cura Vamos usar aqui o nível 2 aqui E uma nível 1 Pronto, vambora Fica isso aqui Pronto, vambora Pronto, vambora Pronto, vambora Nós pensamos que era a resposta Mas nós estávamos decepcionados A luna é a source do sinal A maldade Fica-nos whole Pronto, vambora Estas são seus rios para a ajuda É a chamada de ação E nós Somos os fãs que ouviram Caramba, a gente ganhou uma roupa nova Não tinha visto Caguei Vamos só dar upgrade aqui na nossa Não, isso aqui é oxigênio Isso aqui é vida Acho que já está tudo com upgrade Vamos dar upgrade no empalamento Do range, pronto Tudo que a gente puder melhorar a roupa A gente melhora, vambora Parece que os caras descobriram, né Que a lua era a fonte de sinal No passado também Turn it off Tem que destruir a lua, então Vem cá Vem cá Agora mais uma descida do inferno Tá, que pariu com isso Parece que a gente está descendo para o inferno Cada vez mais Vamos, que horrível Cheguei o bichinho Olha isso, mano Ok, o bicho veio pra cima de mim O bicho veio pra cima de mim, mano Tem que matar esse bicho aqui Meu irmão Que criatura é essa, velho Parece ser os alienígenas Que foram transformados pelo marker Nesse planeta aqui Caraca O bicho parece um gorila Javelin Javelin gun É aquela arma de disparar prego Se eu não me engano Não tem nem me engano Me engano Eu vou transformado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, mano Bom, eu poderia encerrar aqui, né? Oi, você está tudo bem? O carverne está aqui. Ele está indo para a máquina. Você pode acertá-lo? Eu estou tentando. Eu estou tentando encontrar um caminho para a cidade. Vamos tentar encontrar um caminho para a cidade. Ué, eu já peguei o item que caiu no chão? Que eu quebrei a caixa? Porra, ae! Ae, tem mais item para cá. Não tem como usar a máquina? A bench? Ah, tem que ligar aqui o motorzinho aqui, ó. Caramba, mano. Bom, vamos fazer a munição de novo. Ficamos quase sem recurso aqui. Cara, eu não vou encerrar esse episódio aqui não, mano. Muito pequeno. O jogo está rushando. O jogo está literalmente rushando. Design preguiçoso do caralho. Deixa eu ver aqui. Eu me recuso a fazer um videozinho pequeno. Vamos embora. Vamos continuar. Ammo clip. Texto aqui de alguém. Eles viram que não é culpa minha, galera. O jogo rusha e... E ele... A história fica ruim. A misshapen moon in orbit. Isso é o que controla os marcadores. É o end-state desses criaturas. Ou, mais, seria. Você vê? Os nativos desse planeta construíram uma máquina que frouxe a moon em mid-formação. Mas não foi suficiente. Até meio formada. A moon's marcador signal fala aos marcadores de casa. E não acabou de acabar. Há uma rede de irmãos de moões que se torne as estrelas. As cada um completas, ele se conecta com essa network, making eles aware. Se essa moon deveria se completar, seus irmãos irão virar procurando comida. Mas há esperança. Os nativos nunca terminam configurando a máquina. Não foi só para fria a moon. Foi para destruir a máquina. Você precisará de código. Isso é a chave para desfazer essa máquina e reconfigurá-la. Seguro meu caminho para o coração da máquina e acabar com essa maldia. Carver, você ouviu isso? A máquina pode destruir a moon. Isso só precisa ser bem configurado. O que é Danic? Deixar Danic não vai ser suficiente. Nós precisamos de volta a esse código. Isso é a chave para reconfigurá-la máquina. Mas Serrano desfazerou a passage usando algum tipo de glifos alienígena. Eu vou procurar uma maneira de desfazá-la. Ok, então... Como que eu descubro o código daqui desse negócio? Ah, é um som. É esse aqui, é esse aqui. Não, peraí. Está errado? Como assim? O que está errado aqui? O que não está funcionando isso aqui? O que está errado aqui nesse negócio? Será que no áudio... No áudio do cara aqui dá para ouvir o som? Ah, ele é um translator. Ah, tá. Porra. Aê, abriu. Eu não vou ter que decorar essa merda não, né, galera? Tomara que eu não tenho que decorar essa merda. Não, essa é a cidade dos alienígenas. What the fuck? Eu não vou ter que decorar essa merda. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que decorar essa merda. Eu vou ter que decorar essa merda. Eu vou ter que decorar essa merda, certo? Eu vou ter que decorar essa merda, Carver. Você e eu. Sim, mas... Se eu não... Eu vou ter que decorar essa merda. E isso é bem rápido para tudo isso que se lembra, certo? Se lembra para o que? Para... Eu não sei. Só... O que eu fiz... O que eu fiz... Oh, shut up, Carver. Você é um bom homem. Eu alienei meu filho. Eu me matou a minha família. Isaac, eu me matou Santos. Isso é o que um bom homem faz? Bom homem significa bem. Você não sempre acaba fazendo bem. Sim. Ei, Eu desculpe com o L.A., cara. Eu também. Eu também. Aqui, acolha o problema. Olha, é Dan. Não está muito tarde. Você vai voltar agora, certo? Vamos pegar esse código. Vamos lá! Caramba, mano! Cara... O Carver é um personagem incrível, galera. Ele deveria ser um personagem da história que acompanha o Isaac. Dead Space 3 poderia ter um sistema de escolher quem eu quero jogar. Danic, você tem que parar. Isaac, é você? Você é incrível. Isso é muito difícil de matar. Você sabe disso? Danic, você sabe sobre o Mundo? Você sabe o que é? Partido do que é? Partido do que o ecossistema, eu assume. É vivo, Danic. É hungry e não é só. Se você for a máquina, você for a liberdade. e que ele e todos os seus irmãos encontram nossos marcadores, nos encontram e nos derrubam! Como você pode presumir de conhecer suas intenções? Você os escuta porque você não entende! Danic, escuta-me! Danic, você está me ouvindo? Mãe! O que eu faço aqui? Tem que encaixar alguma coisa aqui. Vamos colocar o robôzinho aqui que a gente está precisando de recurso. O Carver é um personagem muito bom, galera. O Carver deveria ser um personagem que a gente escolhe se a gente vai querer jogar. Dead Space 3 devia ter duas campanhas. Na moral, uma do Isaac e uma do Carver. Ué, o que é isso? Entendi que eu tenho que fazer aqui não, galera. Ah, tem que pegar esse explosivo aqui e colocar ali. Beleza. E se eu tivesse jogado essa porra lá embaixo sem querer, tá ligado? O que eu ia fazer, na moral? O que eu teria feito? Eita, pô! Ai, 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 ai! Ah, uma explosãozinha pequena, pô. Pensei que eu fosse morrer. Nossa, a gente está adentrando na cidade dos antigos aliens daqui, mano. Olha, um apartamento, ó. Não, estou criando na perna. Não, estou com a arma errada, porra. Ah, derrubei o cara. O cara caiu lá embaixo Se fodeu, mano O cara caiu lá embaixo, mano Boa aí, cara Aí, peguei Vamos lá, pegar o explosivo Se eu jogar, explode, né? Provavelmente Olha o Carver ali, ó Ele tá aparecendo muito mais agora, o Carver O Carver devia aparecer muito mais pra gente jogando Mesmo que ele não fosse jogável, ele devia estar presente o tempo todo Mas o problema está presente o tempo todo No multiplayer, né? O jogo é um jogo multiplayer As pessoas não sabem Mas Dead Space 3 é um multiplayer Ok, vamos lá O Isaac tem um plano Vai explodir alguma coisa Pegou ele, mano Os planos do Isaac são sempre uma explosão, galera Tipo, ele é um deitado O que tipo de plano é esse? Dê-me Jesus, você está feliz Isaac, desliga Caralho Caralho Ok Carver Aqui Onde? Ah, peraí Puta merda Puta merda, galera Bom, eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Mano, que lugar mais creepy Olha aquilo, mano Isso é com certeza o que aconteceu com os alienígenas dessa Civilização Eles viraram Necromorfos Puta merda, mano Bom, vamos encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo vídeo de Dead Space E falou Bom, vamos encerrar por aqui